Sim preto, de alma branca pra você É o exemplo pra dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgada a nossa identidade Sim preto, de alma branca pra você É o exemplo pra dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgada a nossa identidade A pagode, a pagode, hein? Elevador é quase o medo Desenco pra dignidade, eu sou Sabe-se o compromisso, não vale o de serviço O social tem dono, não vai E seja mesmo que é vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filho que toda a noite Vá correr as nossas No alcanço Sim preto, de alma branca pra você É o exemplo pra dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgada a nossa identidade Sim preto, de alma branca pra você É o exemplo pra dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgada a nossa identidade Vai Homework Madeira a nossa identidade Oh Foi 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 Idil escalou Ele Ô Ô Ó Rapidinho Fala, fala aí Tchau, mãe.